O que é que eu fiz com minha vida, Jesus? O computador aí, aí a gente veio gravar antes, mas eu queria, boa depois, acelera, acelera muito, acelera, acelera muito, devagar, então queria agradecer a todo mundo que está aí nas lives, eu não vou saber falar o nome de todo mundo, mas Dayan, 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 que eu era muito, desculpa, quem é o Dayan, Bia? Dayan é o Gatinho Fofo, Gatinho Fofo, Gato Fofinho, né? Gatinho Fofo, Gatinho Fofo, Gato Fofo, Agradecer a ele, ele jogou com a gente ainda estava online, tudo ao mesmo tempo, ao Cleberton, a Maria, o Pedro, Ieda, Elidam, Lari Ple, Matheus Tó, gente, então queria agradecer a todo mundo, um beijo bem carinhoso pra vocês, e aguenta aí que já já a gente volta, hein? Não sai daí, não. Agradece, ô motorista. Isso, agradecer. Desculpe! Sou muito educada. Bora lá, bora lá no Marquinhos, vem aí. Eu sei, peraí. Acertou, ah, miserável. Vou chegar de primeira. Toda vida ela fala isso. E chega pro outro. É claro? Não, não chega pro último, não. Chega pro outro, não sei. Chega não. Cheguei hoje de primeira. Não chegou, que você não pousou, tá? É. É engraçado. Vou pousar, meu irmão. Não, pousar não vale. Claro que sim. Eu acho que sim. É assim que você chega. Quase que eu não... Pelo menos eu fui em segundo e ela foi de último. A mamãe. Vou tentar... Vou tentar fazer isso com a unicórnia... Unicórnia de ouro. Eu. Eu não entendi o que ele falou. Gente, eu peguei uma poção de bala. Poção? Não, velho. É, é, coisa maravilhosa. O que é isso? Oi, Deus, Bia. Olha. Dois mil anos depois. Só peço. Vamos embora, para lá. Tá, pera. Ai, meu Deus, já me perdi de vocês. Estou ouvindo a Bia. Ah, tá certo. O negócio é azul e o vermelho. Aqui, ó. Aqui, ó. Eita. Ai, como eu queria aquela minha arma poderosa. É muito bom, não. É muito ruim. Abaixa, abaixa. Eu estou abaixada. Mirando. É muito ruim. Ai, eu estou descontando. Não, eu estou يعizando. Car... Caralho. Isso isso. E aí Bora gente, bora, bora Eu tô com medo Eu não acredito, pô Mas Kiko não se irrite Me irrito sim Fico bravo porque você me bate, me bate, me bate Eu vou chamar minha mãe e contar tudo Pra ela Pegaram você Pegaram, eu achei Opa, me matou Não Ela é muito ruim de mira Você não é tão bom assim Ah não, tem dois cara Não sou Unicórnio 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 Ativa Opa É aquele começo Quando eu cheguei esse homem tava me batendo Eu parti pra cima dele e lá vem via Foi ótimo Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? E aí Eu voltei Eu voltei o meu Poder de unicórnio Mamãe, amém Foi A gente vai pular? Eu vou Meu Deus Onde é que eu tô? Sério? Vamos? Mas só que pula na água Na água Senão vai terminar fazendo aquele dia Quero café Quero café Quero café Eu vou pular na água Eu vou pular na água Uhuuu 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 Tem gente aí? Deixa de ser curioso capitão Eu tenho uma arma A gente vai morrer Eu tô com arma já Ai meu Deus do céu Já começa a adrenalina Eu não tô a fim de morrer Nem eu Outra vez de novo não Ué Você assustou comigo né Sssss Sustou Aaaa 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 Que susto Um homem atirou em mim aqui Aaaa Ct É É Os robôs É Mataram os robôs Sim Matei um Matou um barco Parecia que eu tinha levado um tiro de verdade com o susto que eu tomei aqui Renata, toma isso aqui e usa Que que é isso? Eu perdi um pouquinho de vida Não vou puxar, não É Bia Por que é Bia? Ah, porque é o de baixo O de cima é Esse remédio é gostoso É geladinho É claro É Nossa, eu to morrendo de sede De verdade, deixa eu beber essa água Deixa eu beber essa água Muito gostosa Eu to morrendo de sede Eu to morrendo de uma decoração não Aham Sim Já bebeu Já bebeu Tô em água Bichinha Ah, vem cá, vem cá, vem cá Todo mundo Ganhei uma caixa de munição, bora Opa Tô com um cento e seto ali Eee Falta Dezesseis Eita, aquele ali é um homem ou um boneco é o que? Não sei Eu to ouvindo os passos É uma pessoa Tem uma pessoa ali Vou matar, vou matar Acertou Eu to... Eu to sentindo um... Ta cheio de gente gente, eu to com medo Corre legada Ficou Bichinha Ficou 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 Aaaaaaaah Eita Ficou Eu sou da pessoa Eu sou da pessoa de sextão Eu sou da pessoa Ai meu Deus Eu já morri Eu vou morrer! Ave Maria! Papai! Mas como a gente vai alimentar? Vai, 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 vai! Solve-se daquele índio! Matá-los! Espera aí! Espera aí! Vamos lá! Deixa eu ver! Eu até matei uma pessoa, gente! Será? Eu tava tão orgulhosa de mim! Eu não! Você não tava orgulhosa de mim, Vi? Eu tava orgulhosa de você! Mas eu, mas de mim não! Por quê? Porque eu não tô nesse carnal desse clima! Eu não tô acertando ninguém! Eu tô matando ninguém! Hoje tá um dia muito difícil para uma Beatriz! Momentos de tensão! E de revolta! Eu acho que o chifre de ouro dela aí... Não dá muito certo, hoje não! Tinha uma árvore! Tinha uma pessoa! Tinha uma pessoa! Tinha uma pessoa! Eu tô dizendo que tá desorientado! Na minha tela aqui! Que eu fico doido! Esse negócio aqui! Porque ele não sai! 5 a 5! É! 4! No caso! Opa! Eita que eu achei! Cadê um? Vai droga! Morri! Poxa! Outro cara do lado! Então galera! Será Beatriz que essa galera gostou do nosso vídeo? Apesar de não ter vencido ainda! Ela tá cheia do fogo aí! Que nem no outro jogo! Ela venceu o fogo! Que tacou fogo até aqui! No microfone! De tanto poder! Agora eu tenho o poder! De veneno! Tome cuidado! Que o meu veneno vai pelas garras! E vem pelos meus dentes! Tome cuidado! É ameaçador! Faz isso! Aí você tem poder! Você ganhou! Vocês não vão dar like! Nem se inscrever no canal! Vocês esqueceram de dar like no início! Então! Vocês vão ver agora! É isso! Vou ver de fogo! E... É isso menina! Vamos lá! Se inscreva no canal! Ative o sininho! Bota o meu canal! Agora deixa eu ver o like! E vamos lá! E tá um beijão! Beijão! Um beijo muito carinhoso pra vocês! E até a próxima! Ah! Desculpa! Vem falar! Pera! Pera! Para! 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 E infelizmente! Hoje! Às 18 horas! Não vai ter live! Mas! Todos os dias! De segunda! À sexta! Vamos ter live! E sábado! Às 16 horas! Não percam! A gente tá muito feliz com vocês! Não vai ter live! Porque Dona Beatriz! Está fazendo aniversário hoje! Super animada! Essa garota! Mentira! Mentira! Oito aninhos! Tá velha! Então vamos embora! Também chamou de... Nina! Beleza conosco! Um beijo! Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!